Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústrias nos próximos 10 anos. E a maioria das pessoas não enxerga isso chegando. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filmes de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. As primeiras só tinham 10 mil pixels, mas seguiram a lei de Moore. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo até se tornarem imensamente superiores e dominantes em uns poucos anos. O mesmo acontecerá agora com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. Bem-vindo à quarta revolução industrial. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5, 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A AirBnB é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Neste ano, um computador derrotou o melhor jogador de Go do mundo. Go, se não me engano, é um jogo de estilo xadrez, mas é chinês. 10 anos antes do previsto. Nos Estados Unidos, advogados jovens conseguem empregos. Com o Watson, da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal, por enquanto, em assuntos mais ou menos básicos. Dentro de segundos, com 90% de exatidão, se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está educando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais exatamente do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora o software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer fáceis melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Uma singularidade. Veículos autônomos. Em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística completa começará a ser demolida. Você não desejará mais possuir um automóvel. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará a cidade, pois necessitaremos 90% ou 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos. Isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de um milhão de vidas a cada ano. A maioria das empresas de carros poderão falir. Companhias tradicionais de carros adotam tática revolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas Tesla, Apple e Google adotarão a tática revolucionária e constituirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi e eles estão completamente aterrorizados com a Tesla lá do Elon Musk. Companhias seguradoras terão problemas enormes porque sem acidentes o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo dos negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora pode sentir o impacto. No ano passado foram montadas mais instalações solares que fósseis. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Não temos escassez de água na maioria dos locais. Temos apenas escassez de água potável. Imagine o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto a desejar. Quase sem custo. Saúde. O preço do Tricoder X será anunciado este ano. Teremos companhia que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder da série Star Trek, que trabalha com seu telefone. Fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificaram praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa deste planeta terá acesso a medicina de padrão mundial praticamente de graça. Isso eu já não sei, mas a impressora 3D é real. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo tornou-se 100 vezes mais rápido. Todas as maiores fábricas de sapatos começam a imprimir sapatos em 3D. Peças de reposição para aviões já são impressas em 3D em aeroportos remotos. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá então escanear o seu pé e imprimir para os sapatos perfeitos em sua casa. Na China já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027 10% de tudo que foi produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com o seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para o sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Trabalho. 70% ou 80% dos empregos desaparecerão nos últimos 20 anos. Haverá uma porção de novos empregos, mas não está claro se haverá suficientes empregos novos em tempo exíguo. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras ao invés de trabalhar nelas todos os dias. A aeropônia necessitará de bem menos água. A primeira vitela produzida in vitro já está disponível e vai se tornar mais barata que a vitela natural da vaca ao redor de 2018. Atualmente cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos em breve para o mercado. É a antropofomorfagia. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser retitulada como a fonte de alternativa de proteína. Porque muitas pessoas ainda rejeitam a ideia de comer insetos. Inclusive existe um curso para as pessoas aprenderem a comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moods, Estado de Humor. Que já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagina um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não. O Bitcoin, o dinheiro virtual, pode se tornar dominante este ano. Inclusive com a eleição do Trump vai aumentar 200%. Ainda bem que eu já comprei bastante. E poderá até mesmo se tornar a moeda reserva padrão. Longevidade. Atualmente a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. E há 4 anos a expectativa de vida costumava ser 79 anos. E agora é de 80 anos. O aumento em si também está aumentando. Ao redor de 2036 haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Assim possamos todos viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. É bom. Isso tudo sem falar nos drones, que também vão revolucionar tudo. E daqui a 10 anos a metade dos empregos que vão existir ainda não foram criados. E daqui a 10 anos a metade dos empregos que vão existir ainda não foram criados. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma